Fala galera do canal, a torcida do Vasco está cada dia mais confiante que o time vai conseguir uma boa arrancada no Campeonato Brasileiro e assim, sair da zona de rebaixamento. A vitória sólida em cima do Fluminense deixou os cruzmaltinos aliviados e tendo a esperança de dias ainda melhores em São Januário. Ramon Dias entendeu muito bem como funciona o gigante. Nos bastidores, a diretoria vascaína vem trabalhando muito forte para respaldar as decisões do comandante e também já pensa em um planejamento melhor pensando no próximo ano, principalmente quando o clube garantir permanência para a Série A do Brasileiro. A luta será grande e todo mundo está 100% fechado para isso acontecer. Ainda sobre o projeto vascaíno, é nesse contexto que entra o futuro de Alex Teixeira. Pelos corredores de São Januário já é praticamente certo que ele não fica para 2024. Nesta segunda-feira 18 foi divulgado o salário do atacante. Ele recebe cerca de 200 mil por mês, ou seja, o Vascão terá uma economia que gira em torno de 2,4 milhões de reais só de salários por ano. O atleta não conseguiu performar como a torcida vascaína esperava. Alex Teixeira tem 33 anos, já não é mais nenhum garoto e seu físico tem deixado um pouco a desejar. O medalhão até tentou de todas as formas dar certo nesse retorno, por toda a expectativa que foi criada. Mas o campo fala e as atuações foram bem abaixo da crítica, salvo exceções de uma ou duas partidas. Bom galera esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam, e inscreva-se no canal.